Agora eu vou te ensinar como é que a gente grava sem tremer Ele insistiu que eu gravo tremendo A câmera não está em cima de nada Mentira, mentira, mas tu está escolarado ali Tá, agora eu vou levantar um pouquinho Ah, está trevendo a louca Ela que está mexendo no Orkut, não é? Eu, ela Boleiras Orkut Eu, 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 eu